Está à procura de móveis com design diferenciados, que tenham beleza, requinte e sofisticação para poder decorar toda a sua casa? Então o seu lugar é aqui na Móvel e Top em São José dos Campos. Michelle, nessa semana o que você traz de ofertas para a gente? Bastante, Joyce. Estamos com um sofá retrato reclinável, com molas, super confortáveis. Temos um ambiente também lindo, um sofá de canto, com almofada espuma pilon, com poltronas coloridas, a cor amarela, que está usando bastante agora. Tem uma mesa de madeira, 100% madeira, rústica, você pode escolher a cadeira em laca ou no tom de madeira mesmo, coisa mais linda. E opções de estofados é o que não falta aqui na Móvel e Top e a Michelle vai contar mais uma opção para a gente. Sofá, 100% couro, temos a opção de canto, retrato, reclinável, com chesse fixa, super confortável, espuma sanco, manta de silicone. Pessoal, essa é a Móvel e Top aqui em São José dos Campos em quatro endereços. Na Avenida São João, na Praça Maurício Cury, na Nelson Dava e também na Avenida Andrômeda. Então não perca tempo, é Móvel e Top. Acima de tudo, bom gosto. Vem pra cá.